Fala galera ligado no canal Subskate, esse é o quadro manobras e hoje eu vou ensinar pra vocês como mandar um triple hardflip, se liga no vídeo agora Será que dá? Tem que dar mano, tem que dar Tu acha que vai? Não sei Pensemos, eu disse que ele conseguiu Tchau